Uma das ferramentas mais importantes dentro da arte com balões são os infladores. Você imagina o que seria de nós se nós tivéssemos que assoprar todos os balões com a boca? Não, né? Nesse caso, a Bônus Infladores e a Collin trazem para nós os infladores de quatro bicos. Esses infladores agilizam o nosso trabalho, fazendo com que nós ganhamos tempo na produção dos nossos serviços. É importante você observar que todos os infladores têm uma entrada de ar, ok? Você deve prestar muita atenção para que os seus balões não se aproximem e não obstruam a entrada do ar, ok? Esses infladores retiram o ar do ambiente, colocam por dentro destas entradas e soltam pelos bicos aqui de cima. Dessa forma, facilitando o nosso trabalho para encher os balões. Se você estiver no Brasil, você procure pela Bônus Infladores. E se você estiver em outros países, você pode procurar pela Collin. Para saber mais sobre a linha de produtos da Bônus Infladores, vá ao website www.bonusinfladores.com.br. Para saber mais sobre a linha de produtos da Collin, vá ao website www.collinonline.com. www.collinonline.com.br. Para saber mais sobre a linha de produtos da Bônus Infladores, vá ao site www.collinonline.com.br. Para saber mais sobre a linha de produtos da Bônus Infladores, vá ao site www.collinonline.com.br.